Olá, nós vamos falar um pouquinho sobre pólipo endometrial. Eu quero aproveitar e falar para você também pólipo endocervical. O pólipo endometrial e o pólipo endocervical, os dois estão dentro do útero. Um está mais abaixo, ali no canal endocervical, e o outro está mais dentro do útero. Então nós temos, o útero tem o corpo uterino e o colo uterino. O pólipo endometrial está no corpo uterino e o pólipo endocervical no canal endocervical. E pode até sair um pouquinho ali para, exteriorizando ali do canal e ficar na vagina. Esse pólipo, às vezes, dá sangramento quando tem relação sexual. Então, se você tiver relação sexual e teve um sangramento, é bom ficar atenta. Pode ser que tenha um pólipozinho no canal endocervical. Mas, vamos lá. Como é que nós vamos diagnosticar esse pólipo endometrial e esse pólipo endocervical? Eu, ginecologista, preciso de você, do seu comentário, da sua observação. Você vai falar para mim, olha, eu agora estou sangrando no meio do ciclo, eu estou sangrando na relação sexual. Então, os pólipos, a maioria deles são assintomáticos. Ou seja, você não tem nenhum sintoma. Aí vem a importância de consultar o seu ginecologista regularmente. Porque, como que você vai saber se você tem um pólipo endometrial ou endocervical? Através de um exame simples, chamado ultrassonografia transvaginal. Este exame é capaz de dizer para nós se a gente tem ali um pólipo no endométrio ou no endosservice. Mas, muitas vezes, a mulher tem pólipo e não tem sangramento. Então, o exame de rotina ou ultrassom de rotina pode nos dar essa informação. Se você for ao seu ginecologista regularmente, ao exame físico, quando ele coloca o aparelhinho e vai olhar o colo do útero, se você tiver um pólipo exteriorizando o colo do útero, ele pode ver isso e dar a dica, escrever, solicito o exame de ultrassonografia transvaginal para avaliar um possível pólipo endocervical. Então, os pólipos uterinos podem acontecer na cavidade uterina, mais em profundidade, que é o pólipo do endométrio, ou mais no canal, que é o pólipo endocervical. E você, para ficar atenta e me trazer esta informação, fique atenta em relação ao possível sangramento que lhe acontece. Mas, verdadeiramente, para você ficar livre de todas as doenças ginecológicas, ou pelo menos fazer o diagnóstico delas com antecedência, fazer uma medicina preventiva, você precisa consultar o seu ginecologista regularmente. Porque assim, ele pode dar uma informação, olha, algo está de errado, vamos fazer uma ultrassonografia, vamos fazer uma ressonância. Então, fica a dica, consulte o seu ginecologista regularmente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí